Oi galera Vamos aqui com uma peçazinha aqui Eu vou lixar o cabo agora Terminar de lixar o cabo Vou revelar ela e nós vamos Fazer o fio Por enquanto só vou mostrar Depois que terminar de lixar aqui Acompanha nós aí Acompanha nós Acompanha Galera Estamos terminando Vamos revelar a faca agora A cola Vai dar um trabalhinho para tirar Mas ficou show demais Ficou show demais Galera Linda Linda, linda Afiar agora Para nós ver como é que vai ficar Saiu Rapaz, a cola colou um papel aqui Vai ralar mesmo Não Pronto Dá uma pulidinha depois Só para tirar algumas coisas Vamos afiar agora a faca Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu acho que tá bom. Dá um trabalhinho. Vamos lá. Cadê o couro? Vamos lá. Vamos lá. Apromar o corte. O fio. Corte não, galera. O fio. Eu gostei da mini katana. Ficou boa demais. Paraíso. Paraíso das katanas. É aqui na cutelaria, lembra? Vamos ver se corta, né, garota? Tá aqui. Pronta. 31 centímetros. Tamanho da outra. Essa já é a terceira. Uhul. Au. E aí? Comparecer num churrasco. Convidado e aparecer lá com a... Uma faquinha dessa para cortar a carne, galera. O que é que vocês acham? Tu é doido. No capricho, galera. No capricho. Eu gostei demais da conta. Rapaz, e corta mesmo. Isso aí, galera. Um abração e até a próxima. Alô, galera. Do YouTube, Facebook, Instagram. Passando aqui para apresentar mais uma peça aqui. Uma mini katana. Trinta e um centímetros da ponta ao cabo. Cinco milímetros de espessura. Feito de mola de caminhão. Cabe para o Brasil ainda. Acabei de afiar ela, ó. Isso aí, galera. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal. Nos ajude. Dê o seu like. Comente. O que você achou dessa mini katana? Um abraço e até a próxima.